Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma receita de bolacha de nata vamos precisar de dois copos de nata ou um pote desse que é de 500 gramas de nata vou usar um copo americano de açúcar vou usar uma colher de manteiga, dois ovos e duas colheres de fermento químico e a nossa farinha já coloquei açúcar, manteiga e o fermento aqui dentro agora eu vou colocar a nata ah, eu esqueci de falar para vocês, pessoal aqui a gente tem que deixar tudo o ingrediente morno morno sim, em temperatura ambiente, tá? aí vai dar bom nossas bolachas volto já agora pessoal, eu vou colocar a nata aqui dentro essa nata aqui é de leite de sítio então, ó, leite de sítio então essa nata aqui, eu vou, quando eu compro o leite, eu vou guardando a nata tanto que ela é bem amarelinha, né? bem amarelinha já lavei minhas mãos lavei bem minhas unhas que eu vou meter a mão na massa praticamente meter a mão na massa e agora acabou tudo, tá? e agora aqui é só ir mexendo mexendo bastante depois a gente acrescenta a farinha ok? agora que eu misturei todos, né? os ingredientes só faltou o ovo agora eu vou quebrar aqui e vou jogar dois ovos aqui dentro esse ovo é de galinha caipira é uma galinha de sítio também que tá aqui dentro agora misturar então volto já agora eu vou cortar aqui a farinha e vou tentar usar um quilo de farinha aqui colocar bastante no começo pra dar liga e enquanto dá pra gente mexer até começar a soltar aí depois eu coloco na pedra aqui em cima da bancada e começo a mexer com as mãos então aqui primeiro ó como que tá ficando pessoal bem bem amarelinha também vai ficar massa por causa do tanto que a nata é bem amarela né? e os ovos também de caipira né? aí tá quase lá mais um pouco mais um pouquinho eu vou cortando o bico pessoal pra não ficar muito comprido já já eu volto com vocês ó pessoal agora aqui eu vou jogar um pouco de massa a colher já tava saindo fácil agora aqui ó é só amassar um pouco aqui isso ó amassar um pouquinho com a mão consegue enxergar aqui dentro isso aí ó pego mais massa joga bastante é bastante farinha desculpa bastante farinha é meu cameraman aqui não deixou errar não hein meu cameraman aqui é hoje é minha filha é fala um alô pra turma aí alô alô galerinha alô galerinha tudo bem isso aí hein o que tem que fazer aí ah tem que deixar o seu like é claro pra ajudar bastante a gente se inscrever no canal porque você já viu que a gente tá com mil inscritos hein isso já já nos dois mil olha lá ó já tá soltando ali a farinha e olha só a nossa massa que bonita galera ó tá cheio de farinha aí já já eu volto com vocês agora pessoal a nossa massa já ficou assim ó tá muito bonita bonitinha né agora ela tá pegajosa ainda agora eu vou soltando jogando de massa nela assim ó bastante farinha bastante farinha é farinha desculpa farinha farinha nela e vou amassando isso daqui que você tem que fazer só amassando ela tá grudando um pouco tá vendo agora nós vamos passando ó quando eu começar a grudar na mão pega a farinha ai gente uma coisa muito importante sempre tem que deixar no ponto certinho senão o biscoito dá errado né às vezes o biscoito pode dar muito errado e também que quando você você vai colocá-la na forminha né pode grudar na forminha e não sai e hoje temos forminha nova aqui é a minha ajudante aqui vai utilizar as forminhas pra cortar em e ficar uns moldes bonitinhos é ó gente eu tenho uma pergunta pra vocês rapidinho tá então qual que é a sua parte favorita de fazer biscoito a minha é de cortar e fazer as forminhas e a sua pai a minha é de amassar ó voltamos já aí pessoal ó como ficou a massa ó ela parece molinha parece massinha molinha molinha ó você curtiu aí esse vídeo aí você que tá chegando agora quer aprender um pouco sobre orquídea como cuidar como cuidar de orquídea como como fazer muda de samambaia também né temos bastante conteúdo aí no canal só entrar lá se inscrever também se quiser se inscrever vai ajudar muito o canal é verdade e comentar aí alguma sugestão se quiser também opinião sua vai ser bom pro canal então beleza agora eu vou deixar ela descansar um pouco aqui e depois eu volto com vocês e agora a gente vai pegar a manteiga com esse pincel de silicone e passar na forma e untar a nossa bandeja ô pai o que que é untar explica pro pessoal aí tem gente que não sabe né ó eu o que eu sei é que é só pra massa né o bolo o pão que você pra não grudar pra não grudar é verdade na parte metálica aqui não alumina esse é um passo muito importante se não se não depois você vai tirar pode rasgar né o biscoito né quebrar ele né você vai ajudar isso aqui não deixa apagar não você joga um pouquinho aqui ó bate aqui dá pra ver dá dá sim né gente ó coloca olha aqui como ficou branco parece neve agora vamos fazer a outra parece que a frozen vem e me deu um let it go aqui nesse let it go e vai fazer a mesma coisa com isso daqui né vamos passar manteiga em tudo aqui eu amo o biscoito se quiser fazer pão também pessoal pode fazer desse jeito aqui só que você passa na lateral aqui que ele vai grudar né é como aqui a bolacha não é tão alta vamos só colocar embaixo agora usa o restinho aqui né né é assim que você reutiliza reutilizando é isso mesmo aí pronto já tá já tá untada agora vamos deixar aqui eu vou ligar o forno o forno vai ficar 180 pré-aquecido 180 graus e depois a gente vai enrolar vai modelar as nossas bolachas e vamos colocar nas bandejas ok já já dá bom ok tchau agora me ajudando e vai já abri a massa pra ela e ela tem uma surpresa pra vocês forminhas essa daqui é como se fosse uma florzinha muito cheia de de pétalas essa daqui é uma florzinha normal então o que a gente tem que fazer a gente tem que fazer isso daqui ó vai assim ó isso olha só que bonito agora esse daqui esse daqui é bem grande tcharam é bonitinho é lembra olha lembra de dar um pequeno espacinho né que aí depois você consegue reaproveitar vou fazer primeiro com esse o resto tá ficando chique hein é ó tá bonita tcharam agora ixi esse daqui ficou meio que errado aqui viu será que eu consegui arrumar gente é o grande né é o grande é quase que eu faço errado viu pessoal e aí deu certo ae deu certo só ir puxando qualquer coisa tenta juntar ele ae tá ficando bonito parece uma estrela puxa toda a amostra pra cima isso tipo solta aí senhor é problemas técnicos maria braga não vai conseguir fazer desse jeito bonitinho né será que ela corta o vídeo dela não sei né aqui ó desculpa se meu braço tá na frente né por causa que um tá tirando a massa e um tá pegando os biscoitos ó a gente vai dar um tempinho até tirar tudo e põe na forma e depois a gente mostra pra vocês senão vai ficar grande o vídeo até já aí pessoal agora a maçã todos esticamos ela colocamos molde tá dando muita coisa muita coisa muita muita forma tem aqui tem esse daqui que ficou bonitinho olha como ficou bonitinho bonitinho né é agora aqui eu fiz um bigode ficou meio esquisito isso agora a gente vai colocar no forno e quando assar a gente volta aí pessoal eu não usei tudo a farinha usei sei lá mas se é um é um quilo esse daqui não sei se é um quilo o homem não sabe nada né mas deve ser um quilo se for um quilo foi umas 700 ml é 700 gramas tá então a receita é pra 700 gramas de farinha beleza depois que assar eu mostro pra vocês como ficou aí pessoal finalizando as nossas bolachinhas como ficou tá uma delícia tá uma delícia ó já comeram várias também ó tá até ó tô comendo ó aqui tem mais tem mais duas fornadas ali ainda pra sair eu só quero finalizar aqui e olha como você pode comer um chocolate porque combina bastante nesse frio isso se você quiser também você pode comer com leite com café com chá né é muito gostoso dá uma olhada como ficou bem bonito gente eu comi porque eu não consegui esperar foi uma delícia ficou muito bom né é uma delícia ficou bem crocante ficou não ficou a gente não usou muito açúcar né geralmente a receita usa um copo grande ou até dois copos de açúcar a gente usou só um copo de açúcar só é muito açúcar muito açúcar então pessoal se você gostou da receita comenta compartilha né é e se inscreve no canal ainda quem não se inscreveu eu duvido quem não se inscreveu inscreve agora e deixa o like quem não deixou viu e deixa a sugestão aí pra gente e lembra de de responder minha pergunta hein eu vou dar a pergunta também como vocês é chamam é bolacha ou biscoito é pra mim biscoito é biscoito né é isso daí não é bolacha isso daí porque biscoito é biscoito recheado esse é bolacha e bolacha não é recheado isso então beijo no coração de todos ficam todos com Deus e até mais tchau tchau